Vou mostrar para vocês aqui a nossa parreira de uva, que agora está amadurecendo, é só para o nosso consumo que a gente tem aqui, que era do meu pai. Ela está amadurecendo, está tão gostosa. Ela dá sozinha, ninguém planta agrotóxico nenhuma. Assim, para baixo das folhas, tem que fazer um cachinho gostoso, docinho. Aí pega a sombra das folhas. Isso aqui é a uva branca. Eu fiz a parreira entre o falecido meu pai plantou e ainda a gente está colhendo. Eu cuidava tanto essas parreiras, podava. Quando estivesse caindo aqui, o pode arrumar, sempre estava arrumando tudo. Tem lugar que deu mais, outro lugar deu menos. Tem lugar que deu mais, outro lugar deu menos. E aí a gente vem comer aqui. Eu gosto de comer de manhã aqui debaixo do pé, assim, comer fresquinha. Ou então de noitinha, assim. Peguei lá o cachinho, lá na torneira. E aí E aí E aí Quando as uvas ficam bem maduras, essa abelha vem na uva para tirar. Olha aqui tem barulho de abelha. Olha aqui tem barulho de abelha. Algumas são mais maduras, sabe? E aí E aí E aí E aí E vamos mostrar para o outro lado da parrilha, do lado de cá. Depois eu mostrei para vocês, ela estava crescendo, agora já está amadurecendo. Olha o cacho bonito. Olha o cacho bonito. Olha o cacho bonito. Olha o cacho bonito. Até a próxima. Olha o cacho bonito. 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 Olha o cacho bonito.